Gente, ali fala, mega rampa do cookie gigante de Nutella, calma lá pessoal, calma lá Já vai começar família? Eu tô comendo Nutella aqui gente, família É a mega rampa pessoal da Nutella, eu não tô acreditando que alguém fez uma mega rampa dessas pra mim mano Meu Jesus amado, é Nutella Mano, eu sinto o cheiro da Nutella, Nutella é a melhor coisa galera, é a melhor coisa do mundo Pessoal, estamos aqui no GTA e o Kelvin acabou lançando a mega rampa da Nutella Vocês viram ali que na descrição da corrida falava né, no finalzinho ali, mega rampa do cookie de Nutella E gente, eu não tô botando fé que foi feito a mega rampa da Nutella, cê é louco Bom gente, vamos lá, deixa o joinha aí no vídeo né, clique no joinha que ajuda demais Tá, a gente pegou o checkpoint da transformação e agora a gente saiu do limbo Será que a corrida bugou pra mim? É, acabou bugando Eu resetei e a gente voltou aqui pra baixo do mapa Voltamos aqui embaixo do mapa, que corrida maluca Olha, eu tô fazendo pessoal, muitos experimentos aqui no canal Toda quinta-feira eu tô tentando postar pra vocês um vídeo de lipão na cozinha Eu já fiz aí cookie de Nutella, picolé de Nutella, milkshake Acho que eu já postei milkshake pra vocês Enfim, muitas coisas galera Eu gravei até um pastel que vai sair daqui a alguns dias pra vocês Eu acho que até já saiu inclusive E agora vamos ver como que é essa mega rampa aqui no GTA gente A mega rampa da Nutella Gente, vamos que vamos hein Olha, essa daqui é a Moto Tron Acabei pegando a moto aí laranja Vamos pegar esse checkpoint ali ó Tem que ir voando de moto E encaixa nesse checkpoint Aqui da transformação ó Tem como usar o modo ladrão aqui, o famoso? Merda Tentei ficar bem certinho na plataforma Mas deu ruim Não tem problema, em vez de eu resetar Deixa eu dar a volta aqui pessoal Deixa eu dar a volta Olha a habilidade aqui ó pessoal, olha a habilidade Ó, ó, ó Não consegue né Ah moleque Yes Nossa galera Essa daqui ó, é BMW M2 O novo carro do GTA pessoal BMW M2 linda Só que infelizmente A minha tá bugada Olha isso, tá toda cheia de fumaça Tô pensando até em resetar Eu não vou conseguir ver nada aqui pessoal Muita fumaça Acabou bugando gente, meu carro Vamos correr bastante aqui pra ver se passa fumaça Olha isso, não dá pra ver nada Ah galera, eu vou resetar pra ver se volta ao normal Bugou Meu Deus gente, é o carro fantasma É o carro fantasma É o carro fantasma Vamos lá hein Vou tentar ir em primeira pessoa Um pouco mais lento aqui eu acho né Não, aqui não Eu acho que na próxima É, aqui nessa descida Aqui eu tenho que ir um pouco mais lento Eu acho que é uma parte bem inclinada É, ó Nossa, que rampinha legal pessoal Olha só Nossa, dá pra ver nada Mas só vamos Nossa, que imitada Calma Eu se mitei pra caramba Cê é louco Dale Ah mano, por favor Para de fumaça, mano Não vou conseguir passar Mano, é muita fumaça galera Não tem como passar O meu carro bugou, velho Vai, primeira pessoa Nossa, que desafio hein pessoal Jogar sem ver, meu Eu, eu, eu literalmente pessoal Tô jogando Tô fazendo esse equilíbrio aqui Sem ver, mano Nossa, tem que ser muito habilidoso galera Hoje Fia da mãe Se eu conseguir passar, mano Só fica com o papelzinho na mão Aí na canetinha Na mão Anotando a aula Não, eu vou ter que Vou ter que começar tudo de novo Eu acho, velho Porque tipo, com fumaça assim É impossível Foi bugar justamente o meu carro Mano, que bosta Pior que não Galera, pior que fica impossível mesmo Não tem como eu ver Nada, tipo Não tem como eu ver Bom pessoal, estamos de volta Tá começando aqui Digamos que o repeteco Né galera Sendo que nem A gente nem Começou a corrida antes E eu acabei ligando aqui Os carros personalizados Que ó, a gente Gastou uma grana Massa Aqui nessa BMW M2 Nossa, que ficou muito linda Fiquei bem feliz aí Que vocês curtiram a tunagem Que eu fiz Pô, a gente Gastou uma nota Uma grana nela Pra não usar Pô, qual foi né gente Tem que usar Tem que usar o personalizado Não sei se a gente Não vai enroscar muito Espero que não Mas vamos nessa Ó, torcer pra não bugar de novo Se ficar na fumaça De novo Nossa Vai ficar muito pistola Se ficar naquela fumaça Ok Pega aqui o checkpoint A gente desce pra cá Só esquivando Esquivando Ó, ó, ó Dale Esse carro aqui Tá muito bonito Ó, saiu semana passada Um carro que eu não Tunei Aqui no GTA Que eu não gostei muito Só que eu acho que Quando esse vídeo estiver saindo Eu já devo ter postado Um outro aí Um outro carro novo Né, eu acho que Essa semana sim Um carro bem legal Vai ser um carro bem legal E pessoal Lembrando que Todo dia aqui no canal Ó, todo dia 11 da manhã E as 14 e 30 As 2 e meia da tarde Tem vídeo novo Tá bom Então passe no canal Independente se Tem notificação ou não No YouTube Se você recebe notificação ou não Passem aqui no canal Porque tem vídeo novo Hein 11 da manhã As 11 e as 14 e 30 As 2 e meia Tá bom Vou esperar Tipo passar fumaça Antes de resetar Boa Yes Ó, não vai bugar Dessa vez, gente Olha que carro lindo Pessoal Nossa, a Rockstar Games Tá lançando uns carros Bonitos, hein Nossa, esse daqui tá Lindão Olha essa luz azul dele Então Cê é louco Esquece, galera Esquece Tá muito lindo E tem 16 pessoas Aqui jogando Essa lá tá full Tá lotada Vamos lá Falou Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aê Passei Vamos, vamos, vamos Esqueci Opa Eu tinha me esquecido disso, pessoal Que eu não podia muito rápido Ainda bem que eu sou lipomprofista, né, meu Mas ninguém viu Que isso Esquece Papel E caneta na mão Que eu dou aula, galera Dou aula pra vocês Nossa, esquece Deixa eu resetar Aproveitar que não tem ninguém aqui ainda Pra gente encaixar aqui Calma, velho Pera de me bater, velho Boa Nossa, agora dá pra ver, meu O chão Antes não dava pra ver o equilíbrio, meu Tô me batendo na traseira aqui Do meu carro, velho Você se aquieta Você se aquieta, velho Tem umas bombas no No mar também Nossa, muito fácil, velho Mas antes era impossível De passar Aquela fumaça E olha, tô conseguindo até rapidinho, hein Calma Ih, rapaz Tô pegando uma pedrinha aqui Só que me falta Era só o que me faltava ainda Tá, beleza E aqui Como que eu vou voltar agora, hein Família Eu acho que se eu for ali, ó Onde o menino tava Aí eu consigo vir pra cá Boa É isso Vai Meu, eu não sei vocês Mas eu tô começando a ficar nervoso, gente Pelo amor de Deus, mano Mas que merda, velho Fui trabado umas pedras também Pô, Kelvin Devia ter lançado uma Corrindo um pouco melhor, velho Num lugar melhor Boa, passei Boa Embrasei, meu Peguei velocidade Nossa, isso daqui com o carro Pegando fogo antes Na fumaça Não ia passar nunca, gente Nossa, você pode ter certeza Que eu não ia passar nunca aqui, ó Eita, corrida da Nutella difícil, velho Eita, dificuldade Dificuldade essa corrida da Nutellinha Agora, cadê o checkpoint? O checkpoint tá lá em cima, lá, ó Tá aqui em cima, aqui em cima Brabo Brabíssimo Cadê o checkpoint? Ah, não, tá lá no fundo Lá no fundo, lá no fundo Meu, vai ter o Aride invertido Pra gente fazer Vai Aride invertido Lá no fundo vai ter o cookie Mentira, velho Que foi feito Uma corrida Com aquela receita que eu fiz A nossa torta, né De Nutella Cookie de Nutella Meu, a galera tá fazendo os limites Daqui a pouco vai ter a corrida Do picolé de Nutella também Eu faço a receita Na vida real E aqui no GTA Tem que ter a A corrida Da comida também Aqui, ó Passei Ah, moleque Ah, molecote Boa, 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 boa Dale, 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 dale Ai, quase que eu caí com a BMW M2 Nossa, BMW aqui é linda, pessoal Lindíssima Lindíssima Ó, tô na terceira posição Queria muito Ficar em segundão, gente Dale, passei Pegou o checkpoint Vamos lá, gente 15 de 26 Temos que passar Temos que passar Nossa, essa daqui O Kelvin caprichou Ele já tava um dia Algum tempo Sem fazer essa série De ele ir pra Omega Rampa Tava morrendo de saudade Continua assim, Kelvin Inova um pouco também Nas corridas Igual tu fez Nessa daqui Um parkour monstro O Romanássio Pessoal Inovava bastante Nas corridas Até a dica Para os tiradores aí, hein Tem bastante coisa legal lá Mas o Kelvin é brabo Ele, o Lisboa DG Galera manja Das corridas Contra poder Também manja demais Que é o nosso Criadores aqui do GTA Voo de moto Agora eu tenho que encaixar No alvo, pessoal Errou! Fia da mãe Eu tava no alvo Tava em cima Do alvo E eu acabei caindo E vai ser uma disputa Bem legal Com o Uriel Ele também não passou ainda Nossa, vai ser uma briga Bem legal Uuuu Por um fio de cabelo Dale! Agora eu fui profissa Pessoal Nossa senhora Gente Eu acho que você achou aí Que eu não ia passar, né Papel e caneta na mão Quem tá aqui é o Furious Explodiu no mapa Anda, 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 anda E aqui está, pessoal A mega rampa da Nutella Olha o cookie Foi feito um cookie gigante Foi escrito Nutella ali Que legal, pessoal Que legal Gostei da ideia Desse vídeo A mega rampa da Nutella Não tem que eu não invento E eu tô fazendo uma minissérie No canal, né Lipão na cozinha A minissérie da Nutella Vai ter muitas receitas aí Envolvendo Nutella Inclusive, pessoal É... Se você tem alguma receita Legal de Nutella Manda aí pra mim, tá bom? E aí, Furious Vamos lá, mano Vamos lá Pode ir Pode completar, velho Completa Pode ir Pode ir Que a gente fique em segundão Será que ele vai conseguir Chegar na linha de chegada? Se ele não conseguir A gente chega Errou! Eita, Lipão Apelão Aqui, ó E aí Tamo junto Pessoal Muito top Fiquem ligados no canal Dois vídeos novos Todos os dias É isso Um abração Aqui do Mano Lipão Até a próxima Foi E tchau Tchau